Um dos cantores mais conhecidos e mais queridos do nosso Brasil da música sertaneja, música caipira, música raiz brasileira o cantor Leonardo infelizmente teve uma notícia muito triste e confirmada eu vou trazer para vocês os detalhes e o que aconteceu hoje essa notícia a gente acaba de ser divulgada algumas horas atrás e eu fico imaginando como deve estar o coração de toda a família do cantor Leonardo neste momento após uma morte muito triste claro gente, uma tragédia aconteceu na fazenda de Leonardo vocês provavelmente devem se lembrar dessa história chega mais uma notícia muito triste envolvendo esse grande artista brasileiro as coisas acontecem, às vezes até sem intenção mas quando a gente se dá conta a tragédia já foi feita e não tem vals atrás eu vou trazer para vocês os detalhes do que aconteceu agora com o cantor Leonardo e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se lembrar do que aconteceu e não só isso, a consequência dos nossos atos às vezes são terríveis tá bom? Eu vou trazer para vocês essa notícia tão triste mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí debaixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais gratidão pelo som, mais de 552 mil inscritos 149 milhões de visualizações gente, a notícia que saiu do Leonardo agora é uma notícia que eu vou ser sincero com vocês eu não esperava que iria acontecer por quê? isso aconteceu, eu acredito que muito até sem maldade, tá? mas aconteceu e a equipe do cantor Leonardo acabou de confirmar essa notícia de que realmente é verdade, tá? vocês se lembram que algum tempo atrás infelizmente um assessor do cantor Leonardo na fazenda dele tirou a própria vida, sim, com um tiro muitos dizem que foi um acidente e isso trouxe muita tristeza ao coração do cantor Leonardo foi uma tragédia que nós não esperávamos porque essa pessoa que morreu era quase um familiar do cantor Leonardo ele era uma espécie de assessor ele morreu infelizmente com um tiro na fazenda do cantor em Jussara agora, outra notícia muito triste chega sobre o cantor Leonardo e o quê? gente, um fã que foi agredido em um show de Leonardo após o cantor incentivar a agressão tá pedindo uma indenização de mais de 500 mil reais ao artista e claro, o Leonardo não está contente com isso nem um pouquinho imagina só, meio milhão de reais saindo da sua conta e indo pra conta daquele que se sentiu agredido ali naquele momento ele alega ter tido desmaio e sangramento após a agressão um vídeo mostra quando o cantor pede para que um homem dê um tapa na orelha do fã o fã do sertanejo Leonardo, que foi agredido em um show após o cantor incentivar a agressão pede na justiça uma indenização de 560 mil reais ao artista em um processo cível no show que aconteceu em Aruanã, no estado de Goiás, no noroeste do estado Leonardo interrompeu a música que cantava para ver uma briga na plateia em seguida o cantor pediu que um rapaz desse um tapa na orelha do fã a gente está aqui pra assistir, a gente paga caro pra ver o grandão de chapéu, dá um tapa na orelha dele aí pediu o sertanejo na época o homem entrou na justiça contra o cantor Leonardo em setembro de 2024 cerca de dois meses depois da confusão o processo ao qual o G1, o site de notícias, teve acesso está em fase inicial ao ser questionado sobre o processo na justiça a assessoria do cantor informou ao G1 que irá se informar para poder se manifestar na época em que a confusão aconteceu a assessoria informou que o cantor parou o show após um homem agredindo uma mulher no meio do público no entanto, na ação movida na justiça a defesa do homem afirmou que a confusão que repercutiu nas redes sociais começou após um outro homem importunar a esposa dele durante a discussão entre os dois o homem que defendia a esposa foi empurrado o que chamou a atenção do cantor enquanto estava no palco no momento dos fatos, o hora requerente estava apenas tentando defender a honra da esposa tendo em vista o abuso cometido pelo desconhecido uma vez que não tinham seguranças no local em um ato de extrema imprudência e abuso de autoridade o cantor Leonardo interrompeu o show e solicitou que um fã presente no evento desferisse um tapa na face do autor disse a defesa dos autos ainda de acordo com o documento o tapa dado pelo desconhecido causou sangramento e provocou o desmaio do fã devido a força usada pelo homem que atendeu ao pedido do cantor a defesa do fã afirma ainda que ele foi erroneamente acusado de agressão a mulher o que segundo a defesa é completamente falso e injusto o processo destaca ainda que após o desmaio nenhum socorro foi prestado ao fã enquanto Leonardo continuava o show em uma praça do município ninguém, tão pouco requerido se importou com o estado do requerente em meio a multidão desacordado e sangrando apesar dos amigos pedirem o socorro ninguém apareceu tendo que carregá-lo até a margem do rio e jogando água nele até ele voltar a dar sinais de vida disse a defesa após a agressão o fã registrou um boletim de ocorrência e precisou se ausentar do trabalho por alguns dias por conta de uma lesão no rosto causada pelo tapa o G1 não localizou o homem responsável pela agressão para pedir um posicionamento até a última atualização dessa matéria jornalística gente, eu fico realmente assustado porque o Leonardo está sempre brincando sempre levando as coisas numa boa como se o mundo fosse feito de desejos e vontades dele mas já não é bem assim vocês entenderam o que aconteceu? ele lá no palco naquele momento a única coisa que ele viu foi o homem, o esposo aí sendo empurrado por aquele outro que estava tentando abusar da esposa dele e o que ele fez foi tentar proteger a honra da esposa e eu acho que qualquer marido faria isso numa situação mas o Leonardo lá de cima entendeu que aquele que estava empurrando o senhor que foi agredido estava, sabe, tentando de certa forma impedir uma confusão enfim, e deu no que deu quem deveria apanhar e ser preso não foi e aquele que estava tentando proteger a esposa acabou sendo não só agredido mas até, vocês viram aí teve que se ausentar do trabalho enfim outro, atendendo ao pedido aí do Leonardo acabou agredindo esse senhor que estava tentando simplesmente proteger a esposa eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa situação toda em meio a tantas confusões envolvendo aí o cantor Leonardo há pouco tempo nós vimos aí a morte de um senhor que era como um familiar do Leonardo dentro da fazenda agora acontece mais esse escândalo gente, estão falando de 560 mil reais e eu acho que é justo esse senhor poderia sim ganhar essa causa e ficar com esse dinheiro, né pelo menos ele se sentiria um pouco melhor em relação a toda a humilhação que ele teve que passar não só no show apanhar mas imagina os colegas do trabalho as pessoas na rua enfim, eu tenho certeza que esse senhor passou por situações muito tristes e desagradáveis após essa agressão que ele sofreu aí no show daquele artista que ele tanto ama era o sonho dele ver o cantor Leonardo se apresentando e acabou que essa história toda se transformou em uma tragédia muito triste bem, vamos esperar para saber quais serão os próximos escândalos do cantor Leonardo que, claro, é um grande artista muito querido por todos mas também tem os seus defeitos porque ninguém é perfeito um grande abraço fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo até já